Esse filminho é para a Malu, para o Lucas, que eu lembrei de vocês, aqui, escuta a musiquinha. Ops, vai começar o jogo. Lucas, vai assistindo, lindo, você treinar bem, melhorar. Eu já estou aprendendo umas técnicas de futebol americano para te ensinar. O time da casa está perdendo. Não está bom. E tem uma bandinha que me lembra atleta em cada vez. Segundo a Jana, são os nerds da faculdade. Um beijinho e saudades de vocês, queridos. Tem 50 jogadores. Lucas, quem sabe o dia você fica assim. Vem, vem. Vem pra Facebook. Vem assim. Quem sabe o dia você fica assim. Jogadores de futebol. Gente, então. Ai, essa aqui está fazendo teste só para entrar na líder de torcida. Olha que animada. Uma maldade no coração da Janaína. Isso é maldade. Ela está querendo ser líder de torcida Ela, entendeu? Ela está achando que é assim